Opa, fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Tio Sena na área, mano, e hoje vim falar pra vocês de um jogo que eu tô muito hypado pra tá jogando. Sim, galera, o jogo ainda ele não lançou, mas cara, tem tanta coisa interessante nas Snakes Peaks que eu tenho que trazer pra vocês e hypar vocês também. Sabe por quê? Porque, galera, é do mesmo criadores do Anime Brawl. Sim, galera, pra quem não sabe, Anime Brawl é o meu jogo favorito no Roblox. Até hoje, galera, não encontrei nenhum jogo que supere. Não é à toa que na nossa série nós temos mais de 80 vídeos. E eu só parei de gravar porque, infelizmente, os donos dos jogos desistiram de trazer atualizações por complicações no código. Mas eles não desistiram de trazer jogos pro Roblox. E desde 2022, eles estão trabalhando em um novo Towers Defense. Focado, galera, exatamente aí num crossover gigante em diversos jogos, séries. Cara, muita coisa interessante que, com certeza, vocês vão gostar bastante. Então, mano, vamos conhecer esse novo jogo que se chama, galera, Anime Crossover. Então, vocês vão curtir bastante ele aí. Já deixa o teu likezão brabo poderoso, se inscreve aqui no canal pra tu não perder nenhuma novidade. E vem lá, vamos pra tela do computador pra gente acompanhar e entender do que se trata esse game, beleza? E beleza, galera, já estou aqui, mano, né, na tela do Discord do game, tá? Tá aqui o link, ele vai estar na descrição pra você estar entrando, caso você queira acompanhar, tá certo, galera? Mas tá aqui, galera, mas antes eu só queria mostrar pra vocês, né, mano, o novo joguinho tá aqui, galera, né, tem muitas coisas interessantes que eles estão anunciando. Cara, tá sempre trazendo aí coisas interessantes, tá? E, cara, eu nunca deixei esse grupo porque é um jogo que eu falei pra vocês, é muito bom. E o dono, galera, sempre teve um contato legal com a gente, mano, tá? Principalmente porque a gente trazia muito conteúdo do jogo dele. E, cara, ele sempre tá aí, né, aberto aí, trazendo novidades, mostrando pra gente, tá bom? Então tá aqui, galera, como vocês podem ver, no Discordzinho, e eu vou mostrar pra vocês aqui tudo que a gente já tem a respeito aqui do game. O jogo, galera, é o anime crossover, se eu não me engano, Defense, tá? Como vocês podem ver, é um Towers Defense, mas que, cara, é muito, muito interessante, tem coisas bem legais. Tinha mostrado pra vocês na época que eu trazia live algumas coisas, mas já tem bastante coisa nova, então quero trazer um vídeo especial pra isso daqui, tá? Então vamos lá, mano, vamos começar com a primeira Sneak Peaks que a gente tinha, né, que a gente teve aqui do game, tá? Então, como vocês podem ver, galera, é o do Luffy, ó, como vocês podem ver, o Luffyzão aqui fazendo updates, ó. Você pode utilizar, pelo poder, está vendo, ó, pode utilizar, mano. Então, assim, é interessante, cara, vocês já estão vendo que esse tempo aqui, galera, ó, essa Sneak Peaks, ela é 2 de 2023. Então, foi um ano atrás, cara, e praticamente aí, né, mano, ele já estava com essa qualidade. Imagina o jogo hoje, depois de um ano de desenvolvimento, é muita coisa, né, galera? Então, vamos lá, ó. Aqui, galera, ele já traz um pouco do poder do Luffy, tá? Como vocês podem ver aí, ó, ele pega, faz, né, aquele poder dele, coloca aí o... Eu me esqueci como é o nome do poder do Luffy, mano, que faz isso aí e taca nos inimigos, tá vendo, ó? Olha isso, mano, legal, né, cara, ele coloca o hakizão aí, seu amigo da haki, né? Beleza, então, tá aí, galera, ele está mostrando aqui um pouco dos Sneak Peaks do Luffy, tá? Aqui, galera, a gente já tem a Nami, tá? Então, como vocês podem ver, a Nami, ela cria uma nuvem aqui, ó, olha isso, ela cria uma nuvem e joga raios no inimigo. Mano, está um pouco lesado aqui na internet, mas vocês estão vendo aí, galera, ó. Olha isso, olha como está incrível as animações, cara. Ah, meus manos, esse jogo vai ser muito legal. Para quem não sabe, o anime, bro, galera, era um jogo, cara, focado, tipo, em várias coisas, não só em animes, mas tinha Minecraft, tínhamos Star Wars, cara, tinha muita coisa aí fora do universo só de anime, tá? E aqui, galera, ele está trazendo sempre essa pegada também, tá? Como vocês podem ver, carregou aqui, ó, mas olha a velocidade agora, ó, tá vendo? Então, bem legal, né, mano, a Nami usa aquele poder dela lá, ó, e joga um raiosão. E a animação está muito bem feita e muito fluida, tá? Aqui, galera, nós temos outra animação aqui, ó, nada mais do que a Nami e o nosso maravilhoso Eren, mano. Beleza, então olha isso, galera, carregou aqui, ó, olha esse negócio. Eu acho que a Nami também, ela vai funcionar como uma personagem de buff, tá vendo? Bem interessante, né? Então, além da personagem que vai te dar dano, né, nos inimigos, ela também, pelo jeito, vai dar algum tipo de buff. Pode até ser que dependa do nível que ela esteja, tá, galera? Então, aqui, nós temos agora, galera, uma nova mudança, um novo personagem. Olha que interessante, mano, eu não consigo identificar aqui, galera, qual seria esse personagem, mas provavelmente, galera, seja algum de Star Wars, algo do tipo. Então, vocês estão vendo aí como é interessante, mano, a pegada do Sembly, cara, que é o dono do jogo, galera, de trazer, né, essas coisas mais diferentes, cara. Isso é muito legal, na moral, mano, é muito legal isso, beleza? Então, vamos descer mais um pouquinho. Aqui, galera, a gente já começa a ter mais ou menos ideia, né, da qualidade, tipo, do mapa em si que a gente vai ter. Porque até agora a gente só tinha visto, né, relação aí aos ataques, né, um pouco mais. Agora ele já tá começando a trabalhar um pouco os mapas. E a gente vai ver um pouco mais na frente, ó. Vocês estão vendo que temos um mapa, provavelmente esse mapa é de Bleach, ele parece muito seretei, tá? Então, assim, dá uma sensação que esse mapa é de Bleach, no meu ponto de vista, até agora, né, na minha, no meu ponto de vista, é de Bleach, tá certo? Descendo um pouco mais, nós temos o Senji, galera. Então, vocês podem ver aí o poder do Senji. Então, assim, cara, a qualidade, sério, eu sei que eu sempre fui fã do trabalho dele, galera, mas vocês estão vendo que, mano, tá tendo, né, um trabalho, digamos assim, de trazer realmente coisa boa, coisa de qualidade aqui pra gente. E, cara, eu tô muito hypado porque o jogo, sim, galera, tem um grande potencial aí, né, de lançamento, tá, galera? E falar em lançamento, eu vou já antecipar pra vocês, o lançamento aí dele, né, o tipo aberto, se eu não me engano, tá sendo aí prevista para o dia 10 de março, tá, galera? Mas ainda eu vou ver direitinho se vai ser aberta pra todo mundo, como é que vai ser, tá bom? Então, assim, 10 de ma... de maio, no caso, não março, desculpa, de maio, que tem agora, nós estamos no mês de abril, no próximo mês apenas, tá, galera? Então, sim, tá um pouquinho longe ainda, mas mesmo assim, nós já podemos aí, tá, trabalhando, né, pensando no que pode tá chegando, tá? E só vir aqui nas notificações, galera, que você vai ver aqui, ó, tá certo? O anime crossover defense vai ser aí aberto nessa data aqui, tá bom? Então, show de bola, galera, show de bola. Vamos continuar com as nossas inimigos que tem muita coisa, tá? Aqui, galera, pelo jeito que vocês estão vendo aí o Eren, olha isso, o Eren se transformando em Titã. Cara, vocês já viram Luffy, Nami, Senji, Eren, olha aí a qualidade, tem aquele outro que eu não consegui identificar de qual é, né, galera? Então, assim, e temos, cara, nada mais, nada menos do que o Steve, mano, e ele se transforma no Erobrine, mano. Cara, vocês que não jogaram aí o anime, bro, tinha esses personagens, a evolução, cara, que saudade, meu irmão, de jogar aquilo dali. Se você não assistiu, galera, sério, vai assistir a nossa série, tá? Ela foi sensacional, mano, sensacional mesmo, beleza? Então, show de bola, galera. Então, aqui, galera, vocês também podem ver, mano, um pouco do poder do próprio Steve, tá, galera? Ele vai invocar, mano, os golems de ferro, tá? Então, tá aqui, galera, é porque não tá carregando, mas deixa eu carregar aqui, mano, que eu mostro pra vocês. Olha, galera, carregou, mano, então vocês estão vendo aqui, ó, que o próprio Steve, galera, ele cria, né, mano, ó, ele cria aqui os personagens. Olha como tá, mano, cara, que sensacional, olha aí, ó, olha isso, o poder dele. Muito massa, né, galera, muito massa. Então, aqui, galera, nós já temos outra animação, tá? Se eu não me engano, galera, esse daqui já é relação ao Barba, tá? Então, aí, nós temos o Barba Branca, mano. Quero muito que carregue, mano, o problema é que não tá carregando direito aí, velho. Ok, galera, eu abri meu Discord no navegador pra ver se carrega melhor, tá? Então, tá aí, galera, ó, esse daqui eu pensei que era o do Barba, mas não, galera, mas tá vendo, ó, que é outro personagem. Esse daqui eu não consigo identificar, então, esses personagens que eu tô identificando, vai comentando aqui embaixo, tá, galera? Vai comentando aí embaixo pra mim, pra gente poder tá sabendo quais são, tá? Beleza? Então, tá aí, galera, o próximo nós temos aqui, ó, Barbazão, mano, olha isso. Temos o Barba Branca também aqui, galera. Temos essa outra, galera. Olha isso, mano, olha isso, o poderzão aqui do Barba, vocês já devem ter outro personagem, né? Mas olha essa animação, como tá legal, galera. Mano, olha isso. Meu Deus, mano, ele em volta, viu? A animação do Tsunami, galera. Cara, vai ter muito conteúdo aqui no canal, rapaziada. Vocês sabem disso, tá? Podem ficar ligado aí que vai ter muito conteúdo. Mano, olha isso, galera. Olha essa imagem, gente. Olha essa imagem, meu parceiro. Adivinha de quem é? Poderzão aí, mano. Meu Deus. Madara, galera. Mano, gente, vocês têm noção. Olha isso. Cara, que sensacional. Olha o poder do Madara, galera. Olha o poder do Madara. E ele ali embaixo, como vocês notarem aqui, ó. Olha isso, ele aqui embaixo, usando o Suzano. Meu Deus, mano. Vai ser incrível, cara. Vai ser incrível. Olha isso. Olha o outro poder. Mano. Caramba, rapaziada. Sério. Esse jogo, ele promete. É por isso, galera, que eu queria trazer esse vídeo. Assim, eu já tinha noção de trazer ele, galera. Eu queria pra falar pra vocês, pra divulgar esse jogo. Só que eu queria uma data de lançamento. Porque, cara, é tão hype, no meu ponto de vista, que eu preciso estar passando alguma coisa, né? Pra você estar esperto na data, galera. Não adiantava nada eu estar colocando pra vocês, na época, que, tipo, passar um ano pra chegar alguma coisa, né? Então, era isso, galera. Esse daqui, cara, vai ser um dos jogos Towers Defense, que, no meu ponto de vista, vai ser incrível, tá? Olha isso. Aquele poder lá que eu falei pra vocês, galera, ó. É porque não mostrou aqui, velho, ó. Mas, ó. Olha isso. Olha isso daqui. O meteoro caindo, galera. Tu é retorno, meu parceiro. Muito bom, cara. Olha, de longe, de longe, galera, ó. E dá pra usar Double Meteoro. Mano, Double Meteoro, rapaziada. Que isso, velho. Vai ser incrível demais. Aqui, galera, nós já temos o Rengoku, como vocês podem ver aí, ó. E olha como tá... Cara, como tá... Eu vou falar... Galera, vai ser o vídeo todo eu falando pra vocês que tá sensacional, né, mano? Então, vamos lá, galera. Esse daqui... Ah, eu não lembro esse daqui... Ah, lembrei, galera. Se eu não me engano... Ó, galera, vamos lá, ó. É o do Jojo, mano. Eu só não lembro agora qual é o nome, galera. Ah, mano, que saco, ó. Ah, é o do Jill, né? É o do Jill. Ó, ele invoca aqui, ó. Pou! Toma! Para o tempo e cai em cima aí, ó. Olha! Caramba, mano! Que da hora! Aqui, galera, a gente já começa a ter um pouco mais noção dos mapas, tá? Como eu falei pra vocês, né? Que os mapas estão ficando cada vez mais completos, tá? Beleza? Aqui nós já temos, galera, do Darth Vader, se eu não me engano, né, mano? Fiquei baixar, galera, o vídeo pra vocês verem aí, ó. Ele atacando, tá, ó. Olha isso, ó. Olha como tá interessante, ó. Toma! Ele joga a sua espada e ainda passa. Olha isso, ó. Caramba, mano! Que coisa maravilhosa, rapaziada! Cara, muito bom, mano! Muito bom! Então, vocês estão vendo aí, ó. Temos esse outro aqui, é o All Might, galera. Eu acredito que eu não vou... Cara, vamos fazer o seguinte, acho que eu vou baixar tudinho, mano, tá, galera? Acho que eu vou baixar depois desses vídeos. Ah, vamos clicar aqui e vamos baixar, não tem problema não, tá? Vamos clicando aqui, ó. E vamos ver aqui o poder dele, galera. Olha isso! Mano! Olha essa animação vindo, galera. Olha isso, ó. Olha essa animação aqui vindo, ó. Ops! Pegou e... Pou! Murrão, mano! Então você... Mano, olha a quantidade de personagens que tem, cara, nesse jogo, mano. Já tu é louco, galera! Muito bom, mano, ó. Ele já deu aqui um pouco mais de zoom, né, galera? Então vocês estão vendo um pouco mais aí do mapa, tá certo, galera? E olha isso! Olha o mapa já chegando com uma qualidade, mano! Incrível, né, galera? Tá ficando incrível os mapas, galera. Olha isso! Olha, mano, a qualidade que tá fazendo esse mapa. Tá muito bom, galera. Aqui temos o mapa de Naruto, tá, galera? Mapazinho de Naruto aí pra vocês verem. E olha cada detalhe, galera. Olha os detalhes que nós temos no mapa, galera. É isso que eu tô vendo. Mas o cara tá trabalhando demais, galera. Estão trabalhando demais. Aqui já era o quadro final do ano passado, tá, galera? Aqui nós temos o poder, né? Tipo, olha isso, galera. Colocando o personagem, ó. Tá vendo que estão os personagens aí, né, de... Eu acho que é The Mandalorian. Se eu não me engano, é isso, tá? Olha aí. Mano, mano! Olha os inimigos, galera! Vocês estão vendo os inimigos, cara. Olha os inimigos que estão vindo. Tá muito bem feito, galera. Sério, o jogo tá muito bem feito, rapaziada. Olha isso aqui, cara! Meu Deus do céu, mano! Que coisa incrível, tá? Deixa eu ver aqui quem que ele colocou aqui, galera. Ah, são eles ainda, tá? Olha aí. Estão atacando aqui. Mas, olha, ó. Você tá vendo que os inimigos têm um cor diferente, né, mano? Ó, tem essa pegada pra andar mais rápido. Eu acredito eu, tá, ó. Então, temos aqui... E esse mapa é o de Demon Slay. Vocês estão vendo aí que a gente já tem um mapa de Naruto, One Piece, Demon Slay. Então, tá vindo um jogo completo pra vocês, galera. Sério, muito, muito completo, cara. Olha isso. Olha o mapazão aí. Novo mapazinho, né, mano? Ó, também chegando pra vocês. E, cara, eu só tenho hype, cara. Eu só tenho hype pra esse jogo. Cada vez que ele solta uma Sneak Peaks, o meu hype aumenta cada vez mais, tá? Eu sei que o vídeo tá ficando um pouco grande, galera. Mas eu queria mostrar pra vocês tudo que eles já fizeram, tá, galera? Tudo mesmo. Que é pra vocês verem que não é brincadeira minha. O hype que eu tô aqui nesse jogo não é brincadeira, tá, cara? Os inimigos, os ataques. Tá sendo sensacional. Os mapas também, tá, galera? Tá muito bom. Então, vamos lá. Vamos continuando aqui, ó. Pra vocês verem, mano. Ah, que que é isso, mano? Ah, é o Zoro? Nem consigo identificar, galera, se é o Zoro ou não, mano. Deixa eu dar um zoom aqui, mano. Na verdade, invoca as esferas do dragão, mano. Caramba, mano. A gente invoca as esferas... Esse aqui eu não tinha visto, pra falar a verdade, ó. Mas é o Zoro mesmo, galera. É o Zoro. Ele juntou de alguma maneira as esferas do dragão e vai invocar o Sheilong. Mano, o que será isso aqui? Será que é um evento, alguma coisa? Não sei, né, mano? Então, vamos ver aí, ó. Aqui é a Bulma, galera. Olha isso. Tem até um somzinho aí, ó. Saindo, ó. Eu acho que aqui, galera, seja pra ganhar uns personagens, tá? Eu acredito que seja pra ganhar uns personagens, ó. Olha isso, ó. Tá vendo, ó? É pra ganhar uns personagens. Mano, olha como tá lindo. Caramba, mano. Você... Olha o tanto de personagem. Cara, temos, ó. Peraí, 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 galera. Mano, tem mais personagens já que novos que a gente nem viu ainda aí no jogo como é que é. Nada do tipo. Mas, ó. Presta atenção, galera. Vamos lá, ó. Presta atenção, ó. Darth Vader. Sazori. Nós temos Rengoku. Temos a Nami. Esse cara do Star Wars também. Olha isso. Do Bleach. Cara, Naruto. Mano, que louco, velho. Muita coisa, galera. Muita coisa, mano. É que já é mais atual, tá, galera? São já o jogo bem mais atual. Já tá mais polido, tá? Como vocês podem ver. Aqui é o Steve. Mano, olha o... Meu Deus, cara. Ele utilizou... Ele tirou o tapa-olho. Que louco, cara. Vai ter inimigos de todas as maneiras. Aqui, galera. Já posso observar que tem um X já. Então vai ser dois X também pra ficar mais rápido. Então, graças a Deus, já vem com isso no game, né, mano? Aqui, galera, temos uma imagenzinha aqui que... Não sei. Será que é algum personagem mais secreto? Algo do tipo. Isso aí eu não consigo identificar ainda, tá? Mas olha isso. Portais, galera. Que você vai ter aqui pra poder estar entrando. Talvez seja algumas, né, eventos, rides. Não sei ainda do que pode se tratar, tá bom? Aqui, galera. Nós temos outro mapa. Mano, deixa eu ver aqui. Outro poderzão aqui. Pelo jeito, é do Itadori. Deixa eu ver aqui, galera. Baixei ainda pra ficar mais rápido. O Itadori, galera. Olha isso. É do Itadori mesmo. Caramba, meu irmão. Olha esse efeito. Oh, me surpreendi, viu, mano? Caramba, olha. Que lindo o efeito. Muito bom, mano. Muito bom. Temos aqui embaixo, galera. Quem mais? Eu acho que é também do Itadori, hein, mano? Deixa eu ver aqui se é o do Itadori. Acho que é o mesmo, será? Não, é outro, galera. Olha isso, mano. Caramba, cara. Eu acho que cada vez que a gente vai upando, né, mano? Dos personagens, eles vão mudando também os poderes. Isso é incrível, né, mano? Eu gosto de jogo assim, cara. Então, esse daqui, galera, foi o último Sneak Peaks que a gente tem disponível aqui pra gente. Então, mano, é isso que eu tô falando pra vocês. O hype pra esse jogo, galera, pra mim, tá incrível. Tá grande, mano? E eu sempre tive esse hype, galera. Desde o começo do jogo, eles começaram a postar. O próprio dono, galera, falou comigo. Falou, não, vou começar a criar outro jogo na época e tudo mais. Eu não falo muito com ele atualmente. Mas, cara, eu tô vendo que ele tá trabalhando. Que ele tá trazendo, né, mais e mais coisas pro game. Antigamente, se não me engano, era só ele, galera, tá? Mas, agora, temos, né, novos desenvolvedores. Aqui, galera, agora também tem mais criadores de conteúdo. Na época, só ficou eu e outra pessoa, que eu não lembro quem era. Mas, cara, o jogo tá sempre aí desenvolvendo cada vez mais, tá? Então, tá aí, galera, o anime crossover, né? Já temos aqui os cores pra gente colocar nas nossas capas, tá? Ele colocou várias cores pra gente poder escolher à vontade. Então, é isso daí, galera. Esse vídeo é mais pra falar um hype que eu tô. De provavelmente seja um dos jogos de Towers Defense mais incríveis aí do Roblox. Ah, Senna, tem o All Star, tem o Tia, né, o Anime Adventure, tem outros. Mas, galera, esse jogo me chama muita atenção. Porque, cara, a qualidade dele tá sendo é incrível, né? Tá há muito tempo em desenvolvimento. Então, com certeza, eles vão lançar algo incrível aí pra gente. Então, rapaziada, se você quiser acompanhar isso daí, vai ter um link no da descrição, tá certo? E, além disso tudo, galera, vou estar postando pra vocês aí na comunidade a respeito quando tiver alguma coisa nova. E o lançamento, claro que o Tio Senna vai trazer. Sim, galera, vou cobrir todo o lançamento e, principalmente, as atualizações aí com vocês, tá bom? Então, se você quiser acompanhar, já se inscreve, deixa o teu like, vem com o Tio Senna, que, com certeza, tu vai gostar bastante. Enquanto isso, assiste a nossa playlist do Anime Brawl, que tá incrível, e eu vou estar lá te esperando, beleza? Muito obrigado você que assistiu até aqui, um forte abraço, beijo no coração, jovem, e até o próximo vídeo. Valeu, fui! Tchau, 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 tchau!